Gente, meus amigos, mas não estou falando de São Paulo, não, estou falando de Londrina. Moradores de um prédio na área central da cidade, em plena Avenida JK, encaram isso aqui toda vez que chove. Choveu, alagou. E a água vem pra onde? Vem pra dentro do prédio. Os moradores estão sofrendo demais com isso. Mas qual seria a causa do entumpimento, hein? Pra água não escorrer. Acho que já matou a charada, né? A nossa equipe vai te mostrar e vai cobrar. Reportagem, vamos ver. Em dias de chuva, os moradores ficam apreensivos, com medo que a água invada a garagem do prédio. Bueiro entupido, não tem jeito. Aí a água vem, para dentro do nosso prédio. E nem é preciso chover muito pra que a água fique acumulada nos bueiros e se espalhe por vários pontos de uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Neste flagrante, feito pelo nosso repórter cinematográfico, dá pra entender a origem do problema. A quantidade de material acumulado nos bueiros chama a atenção. Com toda essa sujeira, fica difícil que a água seja escoada. Os vídeos foram gravados exatamente neste ponto da Avenida JK. E de acordo com o levantamento feito pela produção da RIC TV, até julho de 2023, a Prefeitura de Londrina registrou 459 pedidos de limpeza e manutenção de bueiros. Só para se ter uma ideia, durante todo o ano passado, foram 582 pedidos. Ou seja, em 2023, a lista de pessoas esperando por esse tipo de serviço pode dobrar. Só para se ter uma ideia do problema enfrentado por quem mora aqui, essa água está acumulada há três dias, desde a chuva do último sábado. O síndico do prédio conta que a Prefeitura exigiu que fosse feita a manutenção da calçada. Mas o pedido para que um bueiro fosse construído aqui, até agora, não foi atendido. A gente foi notificar, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora queremos que eles façam a parte deles para tirar essa água da frente do nosso prédio. Enquanto o problema não é resolvido, os moradores continuam com medo que a água invada a garagem do prédio e cause muito prejuízo. A água está quase já entrando dentro do prédio. Nosso medo é encher a garagem de água. Então eles têm que tomar uma solução, fazer um bueiro aqui, estudar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Eu gostaria que eles viessem aqui na frente, no nosso prédio, para olhar isso daqui. Que coisa. E nós fomos atrás da Prefeitura, eles disseram que já constataram que tem bueiros próximos ao prédio e vão verificar se eles precisam de limpeza. Nossa equipe mostrou que sim, que tem que fazer a limpeza. A imagem é muito clara, mas vamos dizer o seguinte. As folhas, ok, que caem das árvores, mas tem muita sujeira que o povo joga. Não estou dizendo que são moradores do prédio, longe disso. Mas as pessoas jogam muito lixo na rua. Muito lixo. É tampinha, é papel de bala, é garrafa, é latinha, garrafa de cerveja. Pega numa sexta-noite, num sábado de manhã, para você ver. Aliás, num sábado de manhã, num domingo de manhã, e na segunda cedo, a quantidade de garrafa de long neck desparramada pela cidade. Os caras tomam dirigindo ou tomam dentro do carro e jogam depois. O lixo não brota sozinho. É o povo que não cuida, cara. E aí depois gastamos dinheiro para poder desentupir bueiro aqui pela cidade.